Fala galera, eu sou o William, o Vasco entrou na disputa pelo meia Patrick do São Paulo, ele que também joga de volante, aquele box to box, e também na ponta esquerda, é um jogador mais ofensivo, muita força e velocidade também, não tem jogado muito no São Paulo, tem tido algum desentendimento ali com o Rogério Senne, olha só o golaço que ele fez ali, mas olha o tipo de jogada que ele faz, desde os tempos ali de esporte internacional, que ele já vinha se destacando, e fechou com o São Paulo em janeiro desse ano, mas o São Paulo a gente sabe que tem um histórico recente de jogadores que não vem dando certo por lá, então eu sempre gostei do Patrick, eu acho que pode ser uma boa opção para o Vasco, mas eu te pergunto, você é um nobre? Seja um nobre do canal, se inscreva, curte e comenta, e não esquece de dar um toque no sininho ali. Olha só, ele conduz com as duas pernas também ali, ele vem a jogada com a canhota e tal, habilidoso, jogador que conduz bem a bola com força, nos poucos que eu vejo assim no Brasil que tem força e velocidade ao mesmo tempo, né, e habilidade, olha ali, jogadaça, então ele tem um metro e setenta e seis, até parece mais alto pela força e tem e tal, uma média 6.89 nessa temporada, pelo soft score, olha a jogadaça que ele fez ali de linha de fundo, no meio das canetas, caramba, habilidoso, nessa temporada ele tem 54 jogos, 9 gols e 7 assistências, olha, conduzindo pela linha de fundo, é, o Patrick é mais canhoto mesmo, né, no soft score dá ele como destro, mas, não vi ele fazendo nenhuma jogada de direito até agora, ele tá com 30 anos, o São Paulo quer manter ele, e o São Paulo pede um valor na casa de 21 milhões de reais para liberar ele, então galera, quero saber o que vocês acham do Patrick, se ele pode ser um bom reforço para o Vasco, deixe nos comentários aqui abaixo do vídeo, e mais uma vez, seja um nobre do canal, curte, comenta e se inscreve, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!